Estou mostrando aí para vocês o começo de tudo, colando aí o papel de parede. Ele já é com adesivo muito lindo esse tom aí floral. Colamos tudo o papel ali, daí meu esposo mediu tudo para a gente poder colar o bozerri. Tem que medir bem, gente. Tem que ser tudo com medida. Depois que colamos o bozerri, eu coloquei a mão na massa, né? Fui pintando, pintando. Eu não quis pintar com rolinho porque eu fiquei com medo de espirrar tinta no nosso papel que já estava todo colado, todo certinho ali. Mas como era uma parte pequena, né? Que é a parte de baixo das duas paredes, uma parede aí tem a janela, então estava bem fácil de pintar. O resto daí a gente pintaria com rolinho. Mas aí eu pintei com pincel, com muito carinho, sem muita pressa. E ficou muito lindo, gente. Ficou muito lindo o quartinho da Ana Sofia. E neste vídeo eu estou mostrando aí um pouquinho para vocês, né? Do quarto dela. E também como é que foi o chá. Foi muito gostoso, muito aconchegante o nosso chá. Vocês vão ver aí o nosso vídeo aí, como é que aconteceu tudo. Olha só aí, depois de pronto, meu marido já montou o berço, já montou a cômoda, já montou o guarda-roupa. Agora só falta colocar aí, né? O colchão, as roupinhas dela, depois de lavar tudo direitinho. Ficou muito lindinho o quartinho da nossa neta. E aí estão umas flores que eu fiz para colocar nessas garrafinhas. Olá meninas, tudo bem? Estou eu aqui, olha só. Mostrando um pouquinho para vocês do antes do chá da minha neta, Ana Sofia. Vou enfeitar com tudo que eu fiz durante o tempo, durante o mês, para poder agradar, né? A minha neta, porque ela é muito bem-vinda. Eu vou enfeitar com lilás, tom sobre tom. Aqui estão as minhas flores, todas. E tá... Eu tô emocionada, né? Tô bastante emocionada, gostando demais de fazer tudo. Eu precisei comprar essas letras aqui, ó. Rapidão para poder pintar ainda. É um espaço muito bom. Aqui tá o nosso coração, Ana Sofia. Eu vou colocar aqui, olha. Nesse suporte aqui, porque eu não posso colar nada. E nem pôr nada na parede por aqui. Mas é um salão bem confortável. Aqui tem dois ar-condicionado. Essa bancada eu amei pra servir. E tô muito contente. Tá bom, meninas? Meninas, mais um pouquinho aqui dos bastidores do chá da minha Ana Sofia. Aqui está, olha, o coração que eu fiz. Lembra? Eu fiz esse coração aqui. No vídeo. Coloquei. Esse daqui eu fiz também. Mas não mostrei para vocês, ó. O nome da Ana Sofia. Aqui tem um vidro. Enfeitei essa latinha também. E aqui está a cesta também que nós fizemos aí. Vou encher tudo aqui de bexique ainda. Toma a rama. Por quê? Aqui a gente não pode colocar nada na parede. Nada. Não pode pendurar nada. A nossa mesa tá ficando assim. Eu coloquei aqui os vasinhos, um vasinho, as flores de tecido que eu fiz. E esse aqui é uma flor feita com o próprio papel guardanapo. Tá bom? Nós vamos servir os salgadinhos. Nessa mesa aqui vai ficar os docinhos, ó. Olha lá. Aqui nós vamos colocar os docinhos. E ainda tô pintando o nome da Ana Sofia pra colocar aqui. Olha só. Falta ainda os talheres, né? Tô muito feliz. Muito grata a Deus. E espero que vocês gostem da nossa simples, mas feita com tanto carinho, tanto carinho e amor incondicional pela nossa neta. Lá naquela mesa, vão ser colocados as fraldas. As fraldas e os minos. Porque é assim, né? A gente põe fralda e um mino. Olha só como é que tá aí. Mas, tô caminhando. Eu vou servir de entrada na prostata. E vou servir um antepasso de guirinjela, que eu fiz também. Olha, que lindo. Eu tô apaixonada. Ah, e aqui nessa cesta, o que que eu vou colocar? Olha. Os nossos corações. Eu fiz todos em tecido. Olha aí. Chá da Ana Sofia. Pedir pra encapar aqui, né? E coloquei um cheirinho. Faz dias que tá aqui, ó. Esse sabonete aqui, cheiroso da Dove. Muito cheiroso. E aqui dentro também, eu ralei o sabonete. E coloquei um sabonete aqui também. Tá vendo? Tá bem cheiroso. Bem cheiroso. Aqui eu vou deixar pra colocar na cesta, por último. Quanto mais ele ficar assim, mais cheiroso fica. Tá bom? Tá bom? Aqui está. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ótimo. Aqui está aí? Aqui está? Aqui está. Com muita gracinha decoração, pode contratar por ele. Legenda Adriana Zanotto